Fala pessoal, tudo bom? Gente, teve um inscrito que pediu pra mim que tá fazendo manutenção na carretilha pra tá mostrando pra vocês aí como vocês sabem, eu tenho essa carretilha aqui da Daima Daima 10.000 ela é 10 rolamentos, né? A rotação dela aqui em uma volta na manivela, ela dá 7 voltas no carretel, ó beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí como que eu desmonto ela e como que eu faço, que eu passo o óleo nos rolamentos, beleza? Nessa carretilha que eu tô usando a vara da Sumax essa vara da Sumax aqui, ó ela é 1,68m de 8 a 17 libras é a Hummer Hodes beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí agora como que eu faço, tá? Aqui tem esse parafusinho azul você vai desrosquear ele beleza? e jogar ela pra baixo ó jogou ela pra baixo ela vai desencaixar e você vem puxando saiu o carretel ó você tirei do lado aqui aqui, ó são os rimas dele que é o freio magnético tá? você vai colocar o óleo só nesse rolamento aqui, ó o óleo que eu tô usando é o óleo da Singer que é esses óleos de máquina você vai colocar umas duas três gotinhas, ó ó foi quatro aqui, ó e aqui dentro também, ó que é o rolamento da manivela tá? coloque também aí pode tá botando o carretel aqui vou ajeitar a linha aqui volta o carretel tá? e coloca a parte dela aqui de novo beleza? aí aqui, ó você vai tirar esse botãozinho tá? e vai colocar uns três pingas aqui também beleza? colocou volta o botãozinho aqui de novo que é que é esse botãozinho aqui, ó que vai fazer o carretel travar, tá? aí você regula certinho ele aí beleza? aí aqui, ó é sempre é bom tá passando óleo aqui né? na guia da da linha porque às vezes pode entrar uma poeirinha alguma coisa assim que dificulta um pouco ela ir pra lá e pra cá tá? então sempre é bom tá colocando o jeito que eu faço coloco sempre nos dentinhos aqui, ó beleza? você coloca, ó sempre aqui nos dentinhos ó beleza? aí você vem rodando, solta um pouquinho aqui o carretel pra rodar ó colocou coloca mais um pouquinho aqui na beirada ele vai tá distribuindo beleza gente? então essa é a manutenção que eu faço na carretilha é passando óleo nela então se você gostou aproveita e deixa muito like no vídeo comenta compartilha com seus amigos aí você que tá chegando agora no canal não é inscrito aproveita e se inscreve no canal tá? vou tá deixando aí na descrição aí todas as redes sociais dos parceiros do canal tá? o canal do meu irmão também vão lá visitar lá aproveita e se inscreve lá também beleza? vai tá o meu Instagram e o meu Instagram e o Instagram dele aí também beleza galera? então esse é o vídeo aí se você gostou aí já compartilha com seus amigos beleza? então fiquem com Deus e abençoe a todos até o próximo vídeo tchau